De fato, a atividade garimpeira, da maneira que está sendo praticada, por culpa do governo brasileiro, ela é nociva, é nociva, porque o que acontece? Primeiro que não há regulamentação da atividade garimpeira. Apesar da questão de falar nisso, não há regulamentação, e não há nenhum interesse do governo em regulamentar. Isso é um problema federal. Então o que acontece? Uma ocorrência mineral em determinado lugar, que seria suficiente para a atividade organizada de 50 garimpeiros, chegam mil, dois mil garimpeiros. E isso traz uma poluição com todas as mazeras no entorno do garimpo. E traz prejuízos terríveis para aquela comunidade, não só pela degradação da área, como pelo prejuízo das populações que vivem naquela região. A regulamentação da atividade garimpeira e da cidadania garimpeiro seria a medida correta que o governo federal deveria tomar no Brasil, e com isso a situação estaria resolvida. E se o senhor estivesse em Brasília e aí fosse poder, o que faria? Regulamentava. Regulamentava e estabelecia normas de exploração da garimpares, porque é possível fazer de racionalidade equipamentos que permitem utilizar, fazer garimpares, até assim a utilização do mercúrio, da algama ouro, e a disciplina, não só do trabalho na garimpares, como da compra do ouro através de visão oficial. Mas há, evidentemente, outros problemas na Amazónia que um olhar romântico pode fazer esquecer. E sob esta capa azul e verde brilhante, perfilam-se em tons escuros ameaças e agressões. No universo da violência, quem pode esquecer, por exemplo, do rubo desbragado da floresta? O mundo levanta a voz. Gilberto Mestrinho fala de eco-colonialismo. Exatamente, o eco-colonialismo é o mundo desenvolvido, querer, através da sensibilidade ou da emocionalidade que desperta a questão ambiental, impedir o desenvolvimento de regiões do mundo, especialmente a questão da paz tropical. Aqui, por exemplo, na Amazônia, nós temos uma floresta fantástica, uma reserva maderilha extraordinária, que pode fazer um desenvolvimento sustentado, um manejo racional, e nós temos um mercado externo. Só que, com isso, nós prejudicamos os interesses estabelecidos pelos cartéis que dominam o mercado no mundo. Então, eles procuram impedir essa exploração. Então, o mundo, a pretexto de defender o meio ambiente, a ecologia, quer engessar a Amazônia, quer definir teorias que nada têm a ver com a nossa realidade.